Vamos gravar mais um vídeo Ai Minha cabeça tá doendo, por quê? Bebem muita água gelada Mano, eu fiquei impressionado que existe outro mapa Cadê a base? Tá lá Mas eu fiquei impressionado também que esse jogo não tem monstro Não adianta você ter um jogo super igual ao outro Mano, o nome desse jogo não é Letal Combat Não é Letal Company E sim é Mortal Company Ah tá, que susto E sim Letal Company Não é Letal Company Sim Mortal Company As pessoas até mudam o nome do jogo O que que esse jogo não tem monstro? Seria tão legal se tivesse monstro Ah, lá vem as coisas chatas Olha isso daqui, por que que aparece sempre isso aqui? Será que que isso aqui tá aparecendo na tela agora? Achei, finalmente Ali parece um nid baribondo Ah, não peguei minha lanterna Tem os incompetente Burro É aqui que tem a parte subterrânea, não é aqui não? Ah mano, com as piscinas é a bomba Você tem que tomar cuidado Quando eu vou entrar em uma parte saída Eu vou levar susto Ai mano Mano Eu jurava que aquilo era um bicho Olha Parece dois olhos, mano Ai que susto Então galera Eu acho que é só isso aqui mesmo É não Mano, eu preciso Velho, se eu morrer agora Eu vou ser muito burro, mano Olha o tanto de coisa valiosa Olha o tanto de coisa valiosa Ah, desisto Ai meu coração Meu Deus do céu Eu não tava preparado, mano Ah Quê? Mano, velho Aparejo aquela lanterninha Galera Não, mano Não é possível, velho Que susto Mano Que susto Não quero ver sua voz, não Sua voz é chatona Dá uma bugadinha Ah não Não queria vir aqui Ih, meu trofão Tá se carregando, galera Mas vamos continuar Qualquer coisa Coloca um carregador de novo Só que isso aqui tem um Lethal Company Essa cópia de Lethal Company é legal Eu gostei Oxe, o jogo tá em atualização Não deixa isso aqui, não Vai, ó Apareceu alguma coisa ali Foi pra abrir a porta Robozinho otário Virei o robozinho Na moralzinha Na moral também Você é muito burro Eu que sou burro Por que tem uma mina terrestre bugada Esse jogo já é bugado O que foi isso? Ah, tá bem Coisa burro Não, mano Na moral Velho Que tanto de coisa é isso? O que eu tinha pegado Isso aqui Isso aqui é um drink Pera, saco Isso aqui tá certo Vai embora, então Mano, esse jogo não tem física A mínima física Olha isso aqui Vou morrer Eu não preciso mais de Pergunta Isso aqui vale No total Você vale isso E você vale como? Dá valor Vamos ver o seu valor Mano, para de conferir O valor Ah Agora o seu valor É, esse aqui é mais bom Céu, muito obrigado Mano, quero ficar aqui até Estou com uma música tensa Meia-noite Chegou a meia-noite, galera Tudo fica tensa Meia-noite Mano O que é isso? Para onde eu vou? Dependendo De onde eu vou Estou cercado Ué Tá vendo como esse Corpozinho é burro? Ué Dependente De onde eu vou Estou cercado Mano Mano, aonde eu vou Estou cercado Estou cercado Não Ah Mano Na onde eu vou Estou cercado Velho Não é minha culpa Na onde eu vou Estou cercado Tem outro Planeta Vamos nesse planeta Vai 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 Que tem monstro Mexe Tela Mexe Mexe Vai Que Que Oh Oh Cara Logo Quando eu estava Pensando Mano Que aquilo ali Parece um monstro Enorme Só se for Que aqui não Teja monstro Nesse jogo Então vai ter Três monstras Três não É dois Contando com Aquele lá Da floresta Ou se esse daqui É um pântano Ou E também Outro Que conta com Aquele lá Da Saída O que é isso aqui Que faz Buzina Dependendo Onde eu vou Estou muito Mas muito Ferrado Só tem uma bomba Do outro lado Quero ir pro outro lado Vamos Vou ir pro outro lado Tá vendo É mais seguro Isso aí Pro outro lado E se não tem Uma mina Bim Que no seu pé Você não vê Um drink Outro drink Não vou pegar Esse drink O que é isso aqui Vale Valor Um só O que é isso aqui Vale Por que que eu Joguei aquela Buzinha fora Porque pode ter Algo De muito Mais valioso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou precisar do meu termo depois Eu vou esperar até ficar a noite Pra mim ir lá fora Aquela porta Aquela porta não é mais confiante Agora eu vou Meia noite chegou Eu vou Saída, eu só quero você Saída Não, você não é confiante Eu tô falando A saída do salão principal Onde tá o salão principal? Eu perdi de vista Perdi de vista não, né? Tá, tá, tá Onde tá o salão principal? Onde tá o salão principal? Eu vou tirar a câmera Vou tentar achar a saída e depois eu volto Achei, finalmente Demorou muito Mano, irmão, a parada é a seguinte, quem que é você? Irmão Irmão Cara Ô, seu trouxa Como eu vou voltar pra minha nave? Ah, mano, eu vou ter que levar um susto, velho, é lógico Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tô com cagaço, mano Velho, isso aqui é um jogo de terror Ai, juremzo Que medo Aqui, ó, vem cá Vai ser uns lotos Tá vendo aqui Amor, vocês não tem noção que vão cagaço, eu tô Vou ter que levar um jumpscare Vou ter que botar pra minha nave De algum jeito Ah, foi Ai, mano, eu não vou levar um susto.